Bem, eu já disse três fotos aqui, nessa videoaula, sobre um plugin chamado ProDAD É esse plugin aonde eu estou indo aqui, a DORAGE FILTER, ok? A DORAGE FILTER é o seguinte, ele tem vários efeitos demais Efeitos para colocar em cima de clipe ou de vídeo Então, é só clicar nele aqui, ele já vai abrir Aqui são transição, aqui tem efeitos Eu vou pegar aqui um efeito decoração Vou pegar aqui, vamos escolher uns efeitos aqui, mas... Vou procurar alguns efeitos que dê para encaixar mais ou menos nessas imagens Apesar de que aqui ó... Vamos supor, vamos pegar aqui esse romântico Só que esse aqui, no programa, ele pode, eu posso fazer... Ele... FADE Ele vai fazer esse movimento aqui, ó... Novamente Ou... STEAL Ok? Aí é só dar o... Ele já entrou aqui, ok? Agora passando para outra foto A mesma coisa, eu vou fazer na outra Só que com outro plugin Esse aqui é um... Esse aqui é um de... Vamos ver se de transição... Esse aqui é... 2D Motio Vamos ver se horizontal não dá certo Se horizontal não vai ficar legal Esse aqui girando, também não Tá bom? Isso aqui também Olha... Você tem todos eles aqui Todos eles aqui Dá para a gente ver fazendo e... Vendo preview, ok? Esse... Trouxe aqui... Trouxe aqui... Esse vai dar certo aqui, ó... Quer ver, ó... Esse cube... Cube não, ó... Esse aqui fica legal, ó... Esse aqui, ó... Esse aqui fica muito bacana Então eu já coloquei ele... Vamos para o outro... Ah, não... Esse aqui foi o que eu já coloquei Agora, pô... Eu só não troquei a imagem Vou pular para a próxima imagem Para colocar um outro plugin aqui Então... É só clicar aqui Vamos escolher um outro... Ah, esse quadro... Ah... Esse... Esse quadro aqui, ó... Deixa... Para deixar no quadro... Posso descer em vídeo A... Ou em vídeo B... Ele vai ficar maior ou menor... Ou aqui, ó... Um outro tipo de quadro... Aqui já é um outro... Com... 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 Uma camerazinha ali, ó... Ok... Isso aqui eu só estou... Mostrando para vocês... Mas eu vou deixar esse quadro aqui... Esse aqui... E dou um OK... Agora vamos pegar essa outra aqui... A gente vem aqui... A... AeroGryph... Vem aqui, ó... A douragem e filtro... Só que nesse aqui... Eu vou colocar... Esse plugin aqui, ó... Vitacene Filter... Ok... Chama-se Vitacene Filter... Ok... Esse plugin aqui... Isso aqui, hein... Aí é o seguinte... Isso aqui... Vou colocar... Uma foto... Em cima... Da outra aqui... Ele demora um pouquinho... Para... Para abrir... É normal... Ó... Só vamos ver... Esse cortina de forno... Esse cortina aqui, ó... Ó... Isso aqui é legal... Dá dois cliques... Ele já entra... Deixa eu ver... Acho que tem um outro aqui... Não é... Também não é esse... Vou pegar um aqui... Paula... Não ficar... Se o vídeo não ficar muito longo... Eu vou pegar... Essa... Ó... Essa estrelinha aqui, ó... Vou jogar aqui... Vai vir em forma de uma estrelinha... OK... Veja bem... Agora aqui tem o A... E tem o B... Certo? Para escolher... O A... É a foto... Que está aqui... O B... É um... A gente pode colocar... Uma imagem em cima... Ó... Ó... Já está aqui... Ó... B... Aí você clica... Clica aqui... Ó... Imagem... De... Imagem para animação... Ó... Nessa pastinha... A gente vai... Procurar uma imagem... Ó... Clica na pastinha... Mas vai selecionar... Da sua pasta... Selecionar o ficheiro... É que o meu... Aqui ele está em espanhol... Então vou selecionar a imagem... Da... Da... Das minhas... Da... Da minha pasta de foto... De... De fotografias... OK... Eu vou pegar isso aqui... Certo... Vou pegar esse... E vou colocar uma imagemzinha... Legalzinha... Aqui... Não... Eu vou... Acho que eu vou mudar... Vou mudar de imagem... Vamos ver se vai dar... Mas eu vou colocar... Eu vou... Vou... Pegar essa imagem aqui... Vou colocar uma outra aqui... Olha... A pessoa já entrou... Agora... Para salvar... Esse aqui... É o Vita 100... Vita 100... Aqui... Para salvar... É só... Apertar o F12... OK... Está salvo a imagem... OK... Agora... Mais ou menos... Vou esperar... Renderizar... E a gente vai ver... O resultado final... OK... Muito bem... Agora... Agora... Que já renderizou... É... Vamos ver... Como... Como ficou... O nosso vídeo... Nós vamos dar um... Play... Vocês viram... Que eu... Usei... O... Vita 100... Filter... E... Nas... 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 Três... Fotogramas... Premiere... Nas... Foto... Foi... O Adorage Filter... E na última foto... Foi... O Vita 100... Filter... Filter... Vita 100... É... Um plugin... Muito bacana... É bom... Para quem tem... Explorar bem... Ele serve... Para o Adobe Premiere... OK... E... Por hoje... É só... Muito obrigado... Até a próxima... Fique com Deus... Fique com Deus...